Agora, aqui atrás, com três caras, é meio apertado, meu irmão, cara. Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje, nesse dia maravilhoso, eu quero estar saindo de 458. Galera, caso você esteja chegando agora no canal, isso daqui é a minha garagem. Então, tem uma Maserati Gran Turismo S. Aqui do lado temos uma Macan S, que é a minha esposa que usa. Aqui nós temos uma Ferrari Califórnia, Ferrari 458 e BMW M6 E63. Famosa, com motor 5 litros, V10, carro sem escapamento. Berra só um pouquinho, só um pouquinho. Sem mais delongas, vamos pegar a chave. Hoje eu falei, vamos sair de 458, mas para nós saímos de 458, o problema aqui da garagem está sendo espaço, né? Então, é mais carro do que se deveria ter nesse espaço. Então, vamos mover a Macan aqui. Primeira coisa já. Primeira vez que estou saindo hoje com ela. Já saí hoje cedo para pegar café de Maserati. Então, vamos chegar a Macan aqui para o lado. E apesar do dia estar céu azul, não tem uma nuvem, né? Está frio, galera. Está coisa de uns 11, 12 graus, 54 Fahrenheit. Fresquinho, mas bem fresquinho mesmo. Nossa, frente dessa Maserati, fechar a Macan aqui. Frente dessa Maserati é bonita demais. Caramba, como envelhece bem. Califórnia também. Agora, 458. É um carro que faltam comentários. E agora o que eu quero estar fazendo... Eu quero estar ligando a 458 para esquentar. E eu quero estar indo no mercado de carne aqui. Para poder estar comprando umas carnes para levar na casa de um amigo meu. Vamos fazer um churrasco. Então, abri a 458. Vamos tirar a bateria aqui com todo o cuidado, porque está meio apertado. Vamos tirar o carregador da bateria dela. Aqui, um cold store de 458 é um paraíso. Pé no freio, pressiona o botão. Surfica velho, jamais. Já tem esse carro há quase três anos. Já coisa de dois anos e meio, três anos. Mas toda vez que eu ligo ela, é sorriso no rosto garantido. E a escolhida para usar hoje, ó... 458. Não tem nem que ver. Acabei usando ela ontem. Hoje vou usar novamente. Esse carro é simplesmente fantástico. Só ali esquentando, esperando a esposa para variar. Ficar pronta, né? Que demora um pouco. Sem dúvida, gravando vídeo para vocês. Então, vídeo muito em breve no canal com esse monstro. Olha essa 458 aqui no sol. Caramba! Ela fica bonita demais. A altura dela está perfeita. Claro que ela está aparecendo na frente um pouco mais baixa por causa do ângulo, né? Mas a altura dela, para mim, é assim, simplesmente perfeita. Combinação. Esse roço corsa, roda cinza, pinça de freio amarelo, escuderia shield. É maravilhoso, assim. É brincadeira. Cara! É, é surreal. Caramba, que lindo que fica. Que linda. E ela está um pouquinho empoeirada, né? Como eu falei, eu acabei usando ela ontem, mas... É. É estúpida de bonita. Último, né? V8. Central. Desenhado pela Perninho Farina, né? Foi a 458. E que trabalho maravilhoso. Finalmente a esposa ficou pronta. Saindo do condomínio agora. Galera, demorou. Está linda, está perfeita. Mas, nossa senhora, ela falou de 5 a 8 minutos, quando eu fui para a garagem. Falei, beleza, vou ligar o carro. Não foi isso? Rapaz. Eu acho que ela tenta, sabe? Tenta. Então, chegamos aqui na casa de carne. Parei a 458. Se tem uma coisa que a 458 carro baixo é lindo, maravilhoso, mas que ela não gosta, é isso daqui. Cada passada é um aperto no coração. Para saber se vai ou não vai pegar. Você inclina, passa devagar. Não sei quem inventou esse negócio de quebra-mola, ainda mais quebra-mola alto. E aqui nos Estados Unidos é algo que não tem quase. É algo que no Brasil, caraca, tem demais. Não sei porque o pessoal no Brasil gosta tanto de botar quebra-mola. Não tem outra algo para fazer, não. Então, chegando aqui na casa de carne, e aqui que geralmente eu compro carne, eu particularmente gosto bastante, eles têm tudo que é tipo de carne. Então, aqui tem salmão, você compra lagosta, você compra muita carne vermelha, você compra cordeiro, que eu gosto muito mesmo. Aqui você tem até carne de porco, que você tem wagyu. Então, olha aqui, New York Strip, aqui nós temos ribeye de wagyu, eles têm até picanha de wagyu. Agora o preço, galera, 50 dólares, o ribeye de wagyu é 130 dólares a libra. A libra, vamos arredondar, estamos falando coisa de meio quilo, né? Então, 260 dólares o quilo de wagyu. Então, uma pecinha dessa, ó. Então, vamos pegar uma pecinha aqui. Isso aqui tem uma libra. Então, essa pecinha aqui vai estar custando uns 130 dólares. O que você vai pegar? Linguiça. Linguiça. E pão de alho. Linguiça e pão de alho. Vamos ver se nós... Pra ir nas coisas finas, eu vou no pão de alho e na linguiça. É, isso que importa. Eu acho que eu vou levar, não sei quantas pessoas, eu vou levar pelo menos uns dois. Tomahawks desse. É bem legal. Olha a cara, que lindo esse Tomahawk. Eu gosto muito. Isso aqui tá meio magrinho demais. Acho que isso aqui tá bonito. Olha aquele lá de trás. Tá bonito também. Então, deixa eu colocar aqui que eu tô com carteira na mão, chave do carro. Vamos colocar as coisas aqui. E vamos pegar esse Tomahawk. Isso aqui tá bonito. Vou pegar esse. Isso aqui tá feio pra caramba. Isso aqui tá bem bonito. Bem bonito mesmo. Então, caramba, isso aqui tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Que peça maravilhosa. Três pounds e pouco. Muito bonito. Então, vamos pegar... Acho que esses dois Tomahawks tá bom, né? Estamos falando em cinco e poucas libras de carne. Minha esposa ainda vai comprar linguiça e etc. Então, basicamente, a minha parte de carne aqui tá resolvida. Vamos ver o que a esposa quer comprar. Show. Caramba, tá gelado aqui, galera. Isso aqui, a mão. Tá pegando. Calabresa? Tá, tá. Tá show. Acho que é melhor, né? Do que tem das outras Calabresa Brazilian Brand. O que você achar melhor, vida? Leva pão de alho também. Que carne moída, ó. 15% de fat, 10% de fat. Ah, viu? Que show. Então, vamos pegar um pãozinho de alho aqui. Tem um pãozinho de alho que é bom demais isso aqui. Show. É pegar uns... Pelo menos uns dois pacotes, né? Show. A esposa não pode pegar o de cima, não. Ela é cheia de... Cheia de toque. É muito toque. Caramba, eu vou botar aqui. Porque, galera, minha mão tá ficando. Tô quase não sentindo mais meu dedo. Carne comprada. Vamos agora pra casa do meu amigo. Comprou tudo? Show. Compramos. Comi agora. Show de bola. Aliás, isso aqui tá congelado ainda. Então, é mais uma hora e pouco pra comer. Então, tá show. Galera, esse carro é lindo demais. E aqui estamos chegando, entrando no condomínio do meu amigo. Vamos ver o que nós já temos de carro ali pra fora. Porque ele tem uns brinquedos bem legais. Bem legais mesmo. Então, ah não, a garagem tá fechada. Vamos parar até aqui atrás da... Parar aqui atrás da... Mas, ó, temos uma X7, uma Range Rover rosa, Q3, Tesla. Aquilo ali eu acho que é um Model... Eu não sei, entendo de Tesla, mas Model Y ou algo do tipo. Então, vamos parar a 458. A garagem apastou com o Greg aqui. A 458 não tá limpa não, porque usamos um pouquinho... Ontem, mas... Ela tá com o PPF, ela tá com o PPF. Se você quiser vender, você fala pro papo. Rapaz, esse daqui é o único carro que não sai da garagem. Os outros não tão... Mas a altura dela tá... A bichinha tá baixa, né? Tá baixa, mano. Tá doido, o carro rodando tá pesado. Então, de fora eu não vi ainda, mas tá animal. Tá animal. Tá braba, mano. Tá maluco. Pô, é, bé. E da hora que você... A suspensão original mesmo, você já baixou, né? Suspensão original. Só rosquei mesmo. É aquele negócio. Nunca dei esses carros pra brasileiro que gosta de fazer besteira, né? Eu mesmo, lá em casa, baixei, galera. Então, aqui, ó. Tem aqui, ó. Você pode ver, mas tá... Eu ainda podia baixar um pouquinho, mas tá bem. No talo. O cara já chegou com o Tesla aqui. Eu não sei qual que é esse daqui, não, porque eu sou bem ignorante pra Tesla. Mas vamos andar. Então, rapaz, a 458 é bonita até aqui dentro. Ah, esse aqui é o Blade? É. Rapaz, então se é o Blade, calma aí, um segundinho. Se é o Blade, ó. Olha o que que eu vou fazer. Vou meter o cinto. Paz, o tamanho da tela. Olha o estrelas. Não, o negócio é... Isso é louco. Caraca. Eu ainda... Eu andei no... Pô, tem uma 720S, MG, GT. O teto é fixo e é todo de vidro mesmo. É. A diferença, né, é grande da qualidade de um Tesla pro Tesla. É muita diferença, né? Olha isso, com a moussa, tudo. E o dia hoje tá perfeito, ó. Olha isso aqui. Eita. Eita, porra. Caralho. Agora, aqui atrás, pra três caras, é meio apertado, viu, irmão? Caralho. É, mas não vai dizer, era assim, muito errado. Uau. Precisa falar mais alguma coisa, a Krabobik num Lamborghini V10 é absurdo, né? Então, vamos colocar na posição. M8 Competition também, surreal. 458 já tá ali. O Greg quer fazer um vídeo com os carros, então, olha isso aqui. Fenomenal. Então, Lamborghini, Huracan, Evo, Fluo Capsule. Galera, será que sai gasolina ou não? E até embaçou. Embaçou só um pouco com força. Fenomenal. Ah, ali abriu a válvula. A válvula abriu. Isso é bonito demais. Mas, Lamborghini, que desenho lindo. Até a logir, é o escapamento de titânio que tá ficando azulado ali dentro. Aqui. Lindo, lindo, lindo. Tirar um pouco o zoom. Olha isso aqui, a frente desse carro. Que monstro. Que monstro. Fenomenal. Volta até mar... A volta ficou mar bonita ainda na Lamborghini. Esse carro é lindo demais, brincadeiras à parte. Que cor bonita. E, galera, isso daqui é uma Fluo Capsule, né? Então, essa cor é de fábrica. Tudo que vocês estão vendo não tem nada modificado nesse carro. Até o escapamento é acessório original Lamborghini da Krapovic. Que carro maravilhoso. Que monstro. Perdeu? Eu acho que é 305 na traseira, esse P0. Olha isso aqui. 305, freio de cerâmica. Que monstro. Que monstro. Aqui é por trás das câmeras, ó. Então, gravando o vídeo. 458. Huracan ali. Família, alcançamos a meta aí de um milhão de ouvintes no Spotify. Quer agradecer geral. Esse ano tá vindo vários hits na pista. E vamos comemorar. Que é behind the scenes mesmo. Rapaz. É, mentira não. Show de bola. Era só pra ser um churrasco. Não, agora virou um... Aqui virou carro, juntou. É isso, galera. É meio que um vlog que o que aparece no dia a gente vai gravando. Não tem muito planejamento, não. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti